E durante a visita, aproveitamos para cantar os parabéns ao colunista Waldner Lui, lá na Geripe. Acompanhem! É uma alegria muito grande. Esta festa surpresa do Lui agitou, né? Está todo mundo muito feliz, muito alegre, porque o Lui é essa figura agregadora. E quando ele faz aniversário, todo mundo quer poder abraçá-lo, né? E eu abraçava o Lui toda vez que ele fazia aniversário, porque era o aniversário também do meu pai. E hoje eu vim aqui para abraçar o Lui e para também lembrar da memória do meu querido pai, Emílio Araújo, que hoje estaria completando 94 anos. Maria Elza, eu sei que vocês vieram correndo, assim, só para dar um abraço mesmo, mas você deu um rolezinho, você viu como é que está bonito por aí? Tá. Foi uma surpresa, Malu. Está lindo aqui. E o que eu notei é a alegria das pessoas que moram aqui. Então, elas contam com tanta alegria, tanto prazer. Então, todo mundo tem que vir para conhecer aqui a Geripe. E hoje é uma tarde de festa, porque nós viemos abraçar e cumprimentar o nosso amigo Lui. Parabéns, felicidade. Mês que vem a Geripe completa 43 anos, vai ter baile de aniversário, quero ver vocês aqui, hein? Ah, sim, estaremos sim. Eu sou sócio daqui há muitos anos. E estimulo esse trabalho aqui, porque é realmente digno de nota e é referência nacional. Então, obrigada, Maria Elza, obrigada a Dini pela visita. Nada, um abraço. Bom, uma das suas amigas que planejaram essa festa surpresa, que falou assim, tantas baladas, tantas noites e finalmente nós estamos comemorando na Ageripe, Luiz. Pois é, maravilhoso, né? Porque eu estou quase residindo aqui, porque minha mãe mora aqui e eu venho cinco vezes por semana aqui. Estou habituado, já conheço todo mundo, os residentes, né? As cuidadoras, as enfermeiras. Isso aqui é um resort, né? Na verdade é um resort. E nada melhor do que comemorar 72 anos num lugar como esse. Vocês me enfiaram aqui, só falta trazer minhas roupas pra cá, porque fazer uma festa dessa surpresa, eu estou muito emocionado. É grande o número de amigas minhas que vieram, meus amigos não vieram, porque com certeza estão trabalhando uma hora dessa. Com certeza. Porque só aposentado mesmo que três horas da tarde faz uma festa, né? No meio da semana, mas enfim. Viu, Luiz, eu costumo dizer sempre que envelhecimento é merecimento, né? Só chega aos 70, 71, 72, quem merece, né? Porque... Espero estar merecendo, porque tem muita gente que... Com certeza, você está aqui. Que é... Embora antes, né? No meio do caminho, né? É verdade. Eu tenho que agradecer a Deus por ter chegado até aqui, com saúde, né? Com lucidez, na verdade. Que é mais importante, né? Que é mais importante. E com esse charme todo, né? Que você sabe que eu tenho. Esses olhos azuis e cheios de amigas. É verdade. Obrigado, viu, Malu? Obrigado, Luiz. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado, Luiz.